O que é a Palavra de Deus? Aos judeus tendiam a distingui-los tão completamente das nações vizinhas como o sábado. Era a intenção do Senhor que sua observância os designasse como seus adoradores. Seria um sinal de separação da idolatria e ligação com o verdadeiro Deus. Mas, a fim de santificar o sábado, as pessoas precisam ser elas mesmas santificadas, ou santas. Devem, pela fé, tornar-se participantes da justiça de Cristo. Quando foi dado a Israel o mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, em Êxodo 20, versículo 8. O Senhor disse também, vocês serão meu povo santo. Está em Êxodo, no capítulo 22, no verso 31. E continua, só assim o sábado poderia distinguir os israelitas como adoradores de Deus. Portanto, o sábado é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos. Como sinal de seu poder santificador, o sábado é dado a todos quanto, por meio de Cristo, se tornam parte do Israel de Deus. Olha que citação maravilhosa, né? O sábado não deve ser apenas santificado. Ele também é um incentivo para que eu e você busquemos a santificação. Não adianta estarmos em um dia santo, mas com o coração ainda corrompido. É preciso buscar essa santificação em Deus. É preciso nos tornar santos, à medida que Ele quer completar a obra que começou em nosso coração. Ele quer nos santificar. Ele quer que sejamos o seu povo santo. Ele quer transformar o nosso caráter, lapidar o nosso caráter, transformar a nossa vida. Ele quer nos moldar para que sejamos a semelhança do seu Filho Jesus. Quem sabe hoje você pode abrir o seu coração para Deus mais uma vez e entender que o sábado que está chegando, ele é um convite para que eu e você sejamos santificados pelo Senhor. Quero te convidar a fechar os olhos e fazer uma oração nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos porque podemos estar em Tua presença em todos os dias da semana. E no sábado, que é um dia santo, podemos lembrar dessa necessidade de buscarmos a santidade no Senhor. Que o Senhor conclua a obra que começou em nosso coração. Que em nome de Jesus, possamos ser um coração santificado. E que sejamos o Teu povo santo. Um povo que aguarda a volta de Jesus. Nos dê a Tua paz, nos abençoe nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.